falando é Patrick Luiz e seja bem-vindos ao início de mais um game então rapaziada espero que vocês tenham gostado do primeiro da primeira nova série aqui tá incrível então vocês gostaram demais eu falei assim mano tem que trazer para vocês então a gente vai continuar aquela série a continuação e aquela continuação mesmo tá me entendendo se você não tiver continuação não é continuação se você não concorda comigo então antes de mais nada esse time começar a clicar aqui no iniciar deixa o seu like se inscreve no canal que é agora sim bora o jogo let's go e lembrando para vocês a gente vai continuar da nossa continuação do da cena anterior certo aquela cena anterior que estava jogando que a gente parou que eu falei como conhecer com vocês aquela hora lá que você podia falar eu falo assim é Patrick eu preciso jogar aquele jogo é esse que é esse que sabe aquela cena que a gente tava jogando ontem que eu falei para vocês que como não dava tava muito grande o vídeo eu faço irmã porque não esperar porque não esperar porque vamos vamos ver com que vai sair né vamos ver como que vai sair eu falei assim vamos esperar o resultado se sair se o pessoal gostar da série eu volto com essa série de novo aí a gente vai eu falei assim ah vamos continuar da mesma da mesma cena que tava anteriormente então anteriormente eu vi que eu postei vou continuar e de daqui dessa série que eu vou fazer agora com vocês vai voltar tipo vai vai parar se não vai parar vai só vou continuar da mesma episódio episódio que tava só que vou adiantar os passos vou acrescentar mais um nas cenas para vocês então é isso se vocês entenderam deixa seu like então rapaziada bora lá e se você acabou de chegar aqui meu filho seja bem vindos tururuto tururururu tururururu parará 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 turururu tururururu parará então bem vindo nesses jogos de games se você é jogadora se você é um jogador que gosta de conteúdo de games se você tá fica ligado 24 horas de notícias de jogos mano bem-vindos aqui esse aqui é o canal só de game só tem jogo favorito que vocês gostam então se você quer saber mais um jogo quem indicar um jogo para mim jogar seu jogo favorito aqui no canal ó já tem uma lembra para ser uma menina aqui do do canal gente como mas um jogo para jogar na próxima próxima série viu próxima série que eu vou fazer aqui no meu canal então comentem nos comentários qual tipo de vídeo de game que vocês querem que eu jogo para vocês e lembrando quiser quatro e cinquenta da tarde então não aperte seu tempo já deixa o like ativa as notificações porque tem vídeo todo dia para dançar para aproveitar para jogar bora se divertir porque esse canal é sim galera esse canal é bem doido esse canal tipo é vida louca esse canal aqui é canal de entretenimento canal de jogos canal de game aqui ninguém fica para parar porque tem vídeo todo dia segunda a quarta de sexta a domingo então das quatro e cinquenta até as duas e 22 e cinquenta mano então tem dois tem dois horários para vocês se aproveitar deixar seu like que hoje tem quatro vídeos hoje 20 anos tem três e três vídeos então é que eu peguei recompensa por vocês então já deixa seu like nesse vídeo no início do vídeo porque a hora da aventura é agora se você aqui acabou de chegar não sabe o que tá acontecendo mano agora agora é essa é agora é essa mano mas já reserva 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 calma um minuto minuto reserva reserva clica no like se inscreveu que se inscreveu aí se botou vermelho ainda não se inscreveu meu filho que você tá fazendo meu pai meu filho que que você tá fazendo Jesus se inscreve meu filho tá vendo esse botão vermelho esse botãozinho vermelho tá tá vendo tá enxergando tá vendo tá vendo esse botãozinho vermelho clica nele vai quero ver se clicar nele clica clicou então apareceu um botão cinza é esse descrito bem vindo cara bem vindo você viu você viu aí você viu o sininho do lado do botão você viu mentira que você não viu cara mentira mentira que você não viu Brasil mas já se você se você viu ativou as notificações cara agora a hora perfeita reserva essa pipoca reserva seu jogo favorito vai comenta no comentário seu jogo favorito que vocês quer que apareça aqui que eu vou fazer seu jogo favorita acontecer uma série mande a pessoa eu fazer uma série dos seus jogos que você quer vir ver que parece aqui no meu canal para você deixa lá que se inscreve o canal filho nem faz tudo isso lembrando para vocês que se aparecer alguma mensagem aleatória de as redes sociais que não é permitida através do gamer mano não ignore vamos fingir que nada aconteceu que esse mundo não é nosso tá vamos focar no nosso game vamos focar no game porque vamos fazer as oito séries desse jogo incrível já pensou oito mano já pensou oito série velho oito série caraca velho oito oito episódio oito episódio esse jogo mano se você acabou de chegar aqui bem-vindo eu sou Patrick Luísson de São Paulo capital esse aqui é meu pequeno sonho que essa youtuber reconhecido então deixe seu like aqui comenta nos comentários qual tipo de série que vocês mais gostam aqui no meu canal e rapaziada se você tem vontade de jogar um jogo e você falar eu quero jogar tal jogo mas eu jogo todo dia na minha no celular no tal tá e eu quero fazer uma série como que eu faço comenta aqui nos comentários que eu faço uma série perfeita só para vocês inscritos e a pessoa cara só inscritos pode fazer isso é eu já disse já tem aqui a lá dica então mano deixa seu like se inscreve no canal ativa as notificações que tem vídeo todos os dias tá segunda a quarta e de sexta a domingo tomando vai lá corre 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 lembrando para vocês que vai ter um recadinho para vocês lá no meu stories então se você não segue vou deixar aqui o link o link para vocês lá e lá correr porque será que estamos no segundo episódio estamos na temporada dois então né esse aqui na verdade é um é um da temporada um porque estamos crescendo então voltando a raiz então galera deixe seu like se inscreve no canal e comenta os os próximos jogos que vocês querem que apareça aqui no meu canal beleza então é isso rapaziada se você ver alguma mensagem aleatória ignore se você ver mensagem de whatsapp ignore se você ver mensagem de facebook ignore somente e gamer hoje é uma temporada inédita para vocês aqui no canal tá mano mete o seu like aí mete se inscreve se botão vermelho e vamos tornar se botão vermelho de inscrito aí vamos lá tá evoluindo tô sentindo aqui ó tô sentindo tô sentindo tô sentindo tô sentindo esse jogo aqui mano tô sentindo tô sentindo tô sentindo aqui ó tô sentindo crescimento aqui ó cresce vamos deixar mano se você recomendar esse vídeo para os seus amigos falar tem o patrick lá para ter faz uma série de jogos muito da hora mano aí joga vários jogos aí ó indica o canal para os seus amigos que ele não vai se arrepender e você tem que falar assim comenta nos comentários mande comentar nos comentários o nome dele que e mais o jogo o jogo dele jogo favorito mano se você mandar um jogo favorito dele ai 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 eu faço uma série se quiser multiplica essa série cara multiplica de oito vai para nove 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 nossa nossa série já pensou mano eu sou louco mesmo vamos vamos crescer vamos crescer vamos lá rapazado vamos deixar seu like aí se inscreve se inscreve se inscreve que lembrando para vocês que são vídeos todo dia às quatro e cinquenta da tarde então não perde está muito tempo vai lá tá carregando tá carregando aqui ó tá carregando o joguinho para gente jogar aqui tá tá emoção demais galera tem emoção como vocês viram, primeiro episódio foi mano, primeiro episódio ai ai ai, primeiro episódio só pra quem viu, não vou falar só pra quem viu, sabe como que é isso, só pra quem viu, sabe como que é esse jogo, só pra quem viu a nova série lá que tá aqui no canal, primeiro episódio viu, sabe como que é, se você não viu ainda filho, tá desautualizado tá desautualizado mano, vai só bem arrasta aqui no inicial no inicial, arrasta pro lado tem vídeos, mano tem todas as séries que você imaginar de jogos que eu já fiz, cara mano, se você não viu nenhum vai ficar chateado, te juro eu fico chateado com essas coisas, cara eu fico chateado com essas coisas, cara, porque ninguém assiste meus vídeos, cara mas se você estiver aí assistindo, vendo vendo vídeo todo dia, sei lá, vídeo vendo vídeo assim, ó, vendo só assistindo, não deixando seu like e não se inscrevendo mano, aí você não vai passar de ano logo tô falando pra você não vai passar de ano você tem que você tem que se inscrever pro passar de ano se inscrevendo, você vai ganhar a maior nota dessa escola você vai ser o popularzão da escola então, deixa seu like se inscreve no canal vamos jogar aqui vamos para parte 2, mano parte 2, parte 2 vamos que vamos vamos que vamos vamos lá eu vou sair desse jogo aqui vamos ver como que vai sair, velho vamos ver ó, tá carregando tá carregando tá carregando falta pouquinho falta pouquinho, galera falta pouquinho calma falta pouquinho bora lá esperar esperar essa partida aqui vamos esperar se você é novo aqui tá achando seu louco mano, deixa seu like aí se inscreve no canal comenta o seu nome sua cidade e o seu jogo favorito embaixo vocês colocam traço e o seu jogo favorito que eu vou jogar sua série eu vou mandar um salve pra você eu vou avaliar de 0 a 10 como que é o seu jogo que você curte então eu vou colocar a iluminação aqui pra vocês enxergarem perfeitamente porque ninguém merece assistir assistir o jogo no claro, né? ninguém merece, né? lembrando pra vocês que são 8 episódios para cada série então tipo hoje é segunda segunda ou quarta hoje beleza hoje é quarta hoje tem 2 vídeos então 2 aí na sexta tem 3 e ainda no domingo tem 2 na segunda tem 3 aí vai 2 3 2 2 e 3 2 e 3 aí vai de acordo com vocês beleza? aí vocês que manda aqui mas mano se você essa aqui é a continuação do episódio anterior que a gente tava lá no episódio que te fez que não deu tempo de coisar de gravar e aqui estamos continuando galera estamos continuando esse episódio aqui louco é isso rapaziada bora lá aproveitar e jogar um pouquinho se você acaba de chegar aqui e não sabe o que está acontecendo bem-vindos tá vou falar com calma pra vocês entenderem bem-vindos eu sou Patrick Luiz sou de São Paulo da capital logo logo vou fazer um vídeo específico pra vocês lá no meu canal de vlog foi contando 50 fatos sobre mim então se você não é lá inscrito vai lá se inscrever porque tem vídeo todo dia não todo dia porque não estou conseguindo aconselhar depois eu explico porquê e aqui galera tem vídeo todo dia porque aqui é o jogo principal que tem mais quantidade de inscritos que lá beleza então aqui é mais focar com a galerinha que mais gosta de coisa e comente qual cidade de vocês comenta aqui embaixo que eu quero saber de tudo de vocês qual é a cidade de vocês quantos anos vocês tem e eu quero saber frequentemente que tipo de jogos que você quer RPG carro ação tiro e outras coisas beleza quer saber de tudo pra me saber uma quantidade de pessoas que gostam de uma coisa que eu gosto de outra porque eu posso fazer variadas posso passar um dia um dia de jogo assim tipo de ação outro jogo de tiro de RPG aí vai de acordo com vocês beleza então vocês que controla aqui e lembrando pra vocês que tem vídeo todo dia no canal lembrando de segunda quarta de sexta a domingo então mano segunda feira lembrando pra vocês segunda feira dia 15 não vai ter vídeo tá não vai ter vídeo que eu vou ter um compromisso não vou dizer não prometo pra vocês que eu vou conseguir postar vídeo pra vocês vai vai depender da rotina do dia a dia e vamos ver como que vai sair né rapaziada vamos ver como que vai sair não prometo nada pra vocês que vai sair vídeo dia 15 tá não prometo mas eu vou tentar fazer um vídeo específico pra vocês esses longo de dias no domingo eu vou tentar gravar cinco vídeos pra vocês pra um dia tiver livre eu posto um vídeo pra vocês beleza mas não prometo nada está quase carregando tá 95% do nosso gamer então rapaziada espero que você escuta bastante coração que eu tô fazendo pra vocês tá começando agora esse jogo você quer uma nova série que eu tô fazendo de 8 episódios são 8 episódios pra cada série e galera se você tá gostando deixa o like por favor pra me ver se vocês estão curtindo demais essa série e 4h50 sai vídeo novo no canal quase 5 horas e rapaziada não sei tá top demais só vamos esperar jogar mais um pouquinho que tá quase acabando a nossa série nossa barrinha de coisa aqui tá quase acabando e galera é o seguinte vai lá no meu instagram é arroba patrickluisgamers que vai tá aqui embaixo também vai lá você você pesquisa lá no instagram vai ter vou fazer uma play um destaque só de jogos que eu já joguei meu aqui no meu canal então eu vou contar história vou contar sobre revolução sobre a habilidade do game vou contar sobre um monte de coisa do jogo beleza então antes de mais nada vai lá beleza porque eu vou fazer uma série vou fazer documentários no instagram para vocês verem como é o jogo e a partir de dia 20 eu vou fazer esse documentário a partir de dia 20 vou fazer eu acho não aproveito também que eu vou fazer dia 20 é lógico mas vai lá se divertir eu faço muita coisa eu faço muita coisa eu faço muita coisa que vocês não tem noção então é isso rapaziada bora lá se divertir um pouquinho aqui se você está gostando obrigado por acompanhar meu canal se divertir junto comigo vocês são incríveis você que faz tudo isso acontecer então deixa seu like se inscreve porque é loucura 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 bora lá jogar mais um joguinho de loucura aqui tá 98% então bora lá bora lá que eu tô ansioso tô ansioso demais cara tô ansioso tô ansioso ó 99 99 eita eita 99 99 rapaziada 99 tá quase indo pro 100 e a gente vai jogar essa partida incrível da Rubia Rubia é a marqueira muito top e tem uma habilidade incrível que eu vou mostrar pra você quem é Rubia Rubia é essa pessoa ó já carregou galera já carregou aqui tá carregando 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 tchá 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 tch tô muito ansioso cara eu tô muito ansioso olha isso rapaziada tô muito ansioso o gráfico desse jogo é muito incrível essa daqui prazer esse aqui a roberto marqueira muito eficiente muito top então vamos clicar aqui iniciar clicar iniciar para vocês se inscrever no canal ativar as notificações que tem um vídeo todos os dias segunda a quarta e de sexta a domingo então se você quer saber mais e pouco os horários é das quatro e cinquenta até 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 qual te cal as 2250 da noite então mano olha esse gráfico top merece seu like merece sua sua conquista aí floresta eco então vamos lá coisa vamos ver que que vai acontecer aqui rapaziada vamos ver que vai acontecer aqui que eu não sei que vai acontecer não sei que vai acontecer não sei tá só pedindo para mim só seguir cara aqui ó mandou aqui ó já também atacando aqui ó ó tem que vir aqui ó isso consegui aqui consegui mais coisa aqui ó deixa ó a floresta do cocô melo e tá uma floresta do cocô melo aqui ó a gente tem que fazer aqui ó e vamos aqui aqui vamos aqui tem que ter muito cuidado rapaziada vamos por aqui porque aqui é mais claro ó vamos ver se eu meto isso aqui ó aqui ó vamos aí por aqui ó por aqui ó e é por aqui ó porque aqui da dica rapaziada aqui daqui dico ó e aí e vamos aqui aqui da dica fazer aqui da dica né que a rúbia vai tá meio perdido as coisas e vamos aqui vamos ver como é que vai sair a conselheira né tem que atrás de conselheira vamos aqui se você acaba de chegar aqui não sabe o que tá acontecendo eu sou patrick luiz esse aqui meu canal eu moro aqui em são paulo capital vou ficar um pouco para vocês lá para frente e rapaziada esse aqui é um jogo de um jogo um jogo muito legal para vocês que lá para frente também vou comentar sobre esse jogo e vocês não pode perder deixe seu like se inscreve no canal se não for 4 50 eu vou postar lá para frente beleza e vamos aqui ó o você pode até conselho mas não pode discutir detalhes com alguém que não conhece que eu não conheço quase esqueci tem um assunto urgente para tratar meus emissários e tá não conseguindo não falar cara tá conseguindo falar cara que chato mas se você é novo aqui deixe seu like se inscreve no canal que tá aqui você já tá aqui mesmo né cara você já tá aqui deixe seu like cara vamos abrir o que é nosso precioso que baúzão que baúzão baúzão abrir tudo olha 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 vamos aqui de novo aqui 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 de novo aqui 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 vamos aqui vamos aqui perto aqui né perto aqui porque a gente não sabe aqui é bom é bom desse joguinho aqui é que ele manda onde for né porque esse não for assim né tem cara mas aqui ó vamos aqui vamos aqui e aqui aceitar o que que faz agora aqui é o momento de atenção aqui porque esse aqui é a condição daquele episódio que fez eu não consegui uma gente não conseguiu completar a gente vai eu vou completar agora tá apertando agora sendo só velho e vamos aqui E aí E aí e vamos ver aqui E aí e aí e aí e aí eu vou esperar carrega aqui para ver como que vai ser esse jogo se você acabou de chegar aqui cara se você acabou de chegar aqui não deixou celular aqui mano você tá fazendo uma coisa muito errada para fazer muita coisa errada já deixa o seu like aí comenta aí seu nome e sua cidade no seu jogo favorito que eu vou colocar no próximo jogo beleza vamos ver que vai sair beleza e é isso rapazada é isso vamos ver aqui e aí e aí e aí você não pode nem lidar com alguns monstros, que embarrasante, quando o Galinus se tornou tão fraco? Que maluco, esse mandragor, não tem chance você acabou de acompanhar isso? Você já viu isso? Sério, mano, até o outro episódio dessa série eu vou me enlouquecer, essa mulher vai me enlouquecer, porque tá top demais, tá top demais, essa mulher é incrível, essa Yana é incrível, Yana é incrível, isso é doido vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, coletar, vamos coletar aqui, vamos coletar aqui, e vamos ver que eu subi para o nível 5, rapaziada, subimos o nível 5, vamos aqui ó, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, equipar, vamos equipar aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, papararapapa, aceitar, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos ver qual o próximo episódio que a gente vai fazer, galera, então comenta nos comentários o que você está achando esse gamer, comenta aí o que vocês estão achando o jogo, e comenta sua cidade, seu bairro, aqui você, seu jogo favorita, seu jogo favorita, seu jogo favorita, seu jogo favorita, não pode perder, rapaziada, não pode perder, seu jogo favorita, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos esperar, né, cheguei aqui, vamos ver 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 aqui, Vamos aqui. e vamos ver aqui E aí Eita para ela começou alguma coisa assim vamos aqui vamos aqui ver aqui vamos ver aqui que é vamos ver aqui se você tá contente deixa o like se você tá contente já se inscreva tudo tá se você tá aqui acompanhando esse canal deixa o seu like Zinha você foi feliz tanto então se você quer jogar mais um jogo se você quer jogar mais um jogo deixa nos comentários que você vai ser feliz deixa nos comentários seu próximo jogo tanto tempo deixa seu próximo jogo aí deixa que vocês querem que apareça no canal essa musiquinha que fiz para para zoeira mesmo para você se divertir rir da minha cara mesmo que eu faço isso para passar vergonha né galera eu faço isso para passar vergonha de jogos e é isso rapaziada por aqui bora aqui para ver como que vai ser tá vamos ver que vai acontecer aqui 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 beleza e vamos ver aqui qual o próximo desafio que a gente vai fazer lá pegando aqui beleza e ver aqui ó ó olha aqui human Timothy vai ver aqui ó e olha aqui só olha aí só olha aqui ó olha aqui ó сравo Vamos ver aqui 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 Eu estou louco para desbloquear as próximas tarifas Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Microfone não Vai dar problema esse negócio de microfone Vai atrapalhar o jogo Vai atrapalhar o gamer Eu não quero isso Vamos ver aqui 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 vamos aqui antes que tem mais eu não tenho aqui e vamos aqui pegar esse cucumelo aqui e aqui filha eita minha filha tá doido aqui ó eu quero atacar mano vamos ficar então foi fácil foi fácil morreu morreu não né e vamos aqui e vamos ver o que tá acontecendo aqui nada e vamos aqui fechar e vamos aqui e pegar aqui criança aqui ó e vamos ver o que ela quer aqui e vamos pegar aqui e vamos pegar aqui e vamos aqui e vamos aqui e vamos aqui e vamos aqui lembrando para vocês que você deixando seu like comentário como no qual os próximos jogos que vocês querem vocês vão receber seus jogos favoritos aqui no meu canal Beleza então é isso rapaziada bora aqui coisa aqui e vamos jogar e o que quer fazer aqui vamos ver o que quer fazer que eu tô com medo já e vamos começar a explorar é um tutorial em não sei o que quer fazer e vamos aqui e vamos aqui e 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 Vamos aqui. Vamos aqui. Eita, freio, hein? Eita, meu Deus do céu. Se você acabou de chegar aqui e não sabe o que está acontecendo, bem-vindo. Eu sou o Patrick Luiz, esse aqui é o meu canal de jogos. Onde que eu jogo uma parte de sete, oito séries de gamers. Muito top pra vocês se divertirem. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo de jogos, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa a gente que vocês vão perder tudo, mano. É, tô morrendo, vocês podem perceber. Vamos aqui. Esse daqui é difícil, hein, mano? Vamos aqui. Vamos aqui. E subimos pro nível sete, rapaziada. Esse daqui é o primeiro, o segundo episódio. Então, essa será o primeiro episódio, quer dizer. Ainda vou gravar a segunda parte do vídeo ainda. A segunda parte, o segundo vídeo. E aí, rapaziada, vamos ver como é que você é aqui. E aí, vamos ver como é que vai sair na próxima temporada. Se você acabou de chegar aqui, sejam bem-vindos. Eu sou o Patrick Luiz, e que tá começando mais um vídeo. E, rapaziada, o vídeo de hoje tá incrível, mano. Lembrando que eu vou passar mais um gamer a respeito. Vai ter dois vídeos hoje. Então, mano, deixa só bastante like, beleza? Deixa bastante like, porque esse jogo merece. Lembrando que a gente tá saindo uma habilidade nova, rapaziada. Habilidade nova. E a gente tá aqui na temporada aqui. Vamos ver como que você ia coletar aqui. Vamos ver aqui. Isso, vimos para o nível 8 já. Deixa eu ver aqui. Aceitar. Vamos aqui. e vamos aqui e eu vou ver que daqui de coletar coletar pronto vamos aqui e vamos aqui ver aqui o que tinha vai ser essa série beleza rapaziada o kit vai ter a segunda série do canal então e tem que dar uma pausada né do jogo fazer aqui a canseleira e vamos ver quem vai ser aqui e vamos ver aqui E aí E aí E aí E aí e tá tirando mano tá tirando né vamos aqui E aí E aí E aí E aí e vamos aqui por calma Vamos ver aqui 1 por 5 da floresta Inimine 5 os percos Tem que eliminar aqui Tem que batalhar com eles Vamos ver aqui Vamos aqui Mais um Vamos aqui O que aconteceu? Olha aqui Chegou Pra sacanagem Chegou Eita Meu Deus Máscara negra Vamos ver aqui Vamos ver aqui O que a gente vai fazer com ele Eu tenho que expressar a você Minha gratidão Que guardião da floresta Tem retomado o juízo Mas elimina Eu tenho que ajudar eles Mano Tem que ajudar eles Vamos ver aqui 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 Algumas coisas aqui Não tem nada Não tem nada Vamos ver aqui Não tem pra vocês Que vai ter que ser Aprojida Daqui a pouco Vai ser Ah Então deixa o seu like Se inscreve no canal Eu vou ver o que vai acontecer E vou ver o que vai ser Né Essa temporada Essa temporada Aqui Não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Vamos ver aqui Vamos ver o que vai acontecer O que aconteceu Já foi Já foi Bora 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 Vai Desce 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 Bora 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 Vai Bora 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 Vai Vamos ver aqui Vamos clicar aqui 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 Aceitar Vamos aqui Lembra-me que vai ter Vamos ver o que vai ter Dois vídeos hoje Então Deixa o seu like Rapaziada Deixa o seu like Tá incrível Esse jogo Vamos lá Aqui Chegar mais um pouquinho A gente vai encerrar Por hoje Vamos ver que vai ser Especial Aqui E vamos encerrar Esse jogo Vamos ver Esperar Que vai acontecer Alguma coisa Vamos ver o que 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 é Pra fazer aqui Dá aqui O que que é Fazer mais uma coisa Vamos ver o que vai ter Tudo 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 E tá pior Vamos aqui Tudo aqui Vamos aqui Vamos aqui Tudo aqui É Tá difícil Tá ficando complicado Vamos coletar aqui Vamos aqui 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 Mais Beleza Que reiniciar Aqui Vamos aqui Vamos ver aqui Vamos aqui Aqui A gente tá quase Acabando a série Rapaziada Então deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o seu tipo A série Que tem Vinte e dois do dia E é isso rapaziada Bora aqui Vamos Chegou aqui Porque daqui a pouco Tá acabando Nossa série Rapaziada Tá acabando Porque tem que Acabar uma hora Para a gente Ter segundo episódio Segundo episódio Então tem que acabar Vamos aqui Eita Cada vez Tá aumentando Mais Vamos aqui 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 E só vai Esse episódio Vai jogar Esse último episódio A gente vai encerrar Beleza Então fique ligadinho Que tem o próximo episódio Então não pega o seu tempo Se inscreve no canal Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui Eu tenho que matar Esse coisa aqui Vamos 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 aqui É difícil É difícil Então foi isso Rapaziada Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Que estamos indo Para o final da série Então Finalzinho Esse episódio Então se inscreve aí Beleza Beleza É nóis 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 Daqui a pouquinho Vai ter vídeo novo dela Então Falou Tchau Fui Fui